Agora na Difusora, Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Veja vocês, caros ouvintes, o problema do leite atualmente, como é que está complicado a gente fazer uma equação sobre o leite? O preço subiu muito, mas os insumos também subiram muito. Então, como é que está essa situação hoje? Como é que está os custos de produção de leite com uma nutrição dos animais extremamente caro? O preço do milho, o preço da soja, que fazem a base da nutrição animal, subiram muito no mercado. É claro que para aqueles que plantaram milho e para aqueles que plantaram soja, isso é muito bom, ele vai ganhar um pouco mais. Ele vai ter um momento de mais recursos, de mais sobras de recursos para ele. Mas, por outro lado, aquele produto, ele vai servir na alimentação de animais. E quem trabalha com esses animais está pagando um preço muito alto. E nem sempre o preço dos produtos, daqueles que usam os insumos agrícolas, ele guarda uma relação estreita com o custo de produção. A economia, principalmente essa economia dita de mercado, ela não leva em consideração os custos de produção. Ela leva em consideração, eles afirmam que leva em consideração, as flutuações de mercado. Uma lei que eles chamam de lei de oferta e de procura. Se tem muita gente vendendo e pouca gente comprando, o preço baixa. E se o contrário ocorre, se tem muita gente comprando e pouca gente vendendo, o preço sobe. Isso é uma meia mentira ou é uma meia verdade? Meias mentiras e meias verdades são uma coisa terrível para todos nós. Nós sabemos que nos mercados modernos tem muita gente especulando, muita gente que ganha sem acrescentar nada ao produto. São especuladores que, pelo seu volume de recursos que disponibilizam e que trabalham com isso, eles podem até mesmo influenciar o custo do mercado e os preços dos produtos do mercado. Grandes fundos de investimento, grandes investidores. E é muito difícil para nós que somos produtores, a gente participar de um mercado com esse tipo de interferência. Justiça não é uma preocupação do mercado. Ele não tem uma preocupação de ser justo. Ele tem uma preocupação de atender esse ou aquele requisito, esse ou aquele ator que está trabalhando naquele mercado. É difícil para nós entendermos isso, mas essa é uma realidade que nós vivemos. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista, com Maurício Brandão.